Música Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal De expectativa versus realidade, youtubers É pra ser um vídeo bem divertido, bem engraçado Pra descontrair, já que a gente tá nesse feriado Nesse clima de fest A gente quer descontrair, né? Férias de descontração, da risada Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje Então vem comigo acompanhar Toda vez que eu sento pra gravar um vídeo É muito difícil, porque tudo me atrapalha Tudo me tira o foco Tudo me desconcentra Eu perco o foco muito rápido Então às vezes eu tô aqui gravando um vídeo Daqui a pouco eu recebo uma mensagem É o WhatsApp e nananã Complica E quando você vê, já passou o dia inteiro E você não conseguiu gravar a metade do que você queria Gente, demorei só uma hora pra gravar esse vídeo Vou poder editar e postar ainda hoje no YouTube Nem acredito Jesus, já é 8 horas Ai, ai, não Não vou nem poder ir na academia hoje Um beijo pra vocês E tchau Nossas coisas fluíram muito hoje Sério, ninguém me incomodou Não recebi nem mensagem no meu WhatsApp Oi meninas Oi meninas, tudo bom? O vídeo... Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial Vou falar sobre o meu próprio... Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito... Alô? Tô gravando Diga Tudo certo? Existe blogueira youtuber rica? Existe Todas as blogueiras e as youtubers são ricas? Não E os ganhos desse mês são... Mor do céu, não vou nem conseguir pagar minha conta da Tim Sempre quando a gente vê uma youtuber gravando vídeo assim toda arrumada A gente acha que ela está o dia inteiro assim, linda e maravilhosa Mal sabe elas que não é bem assim E quando você decide gravar o vídeo num ambiente diferente do que as pessoas estão acostumadas E dá tudo errado Nossa, o dia de hoje tá tão bonito, acho que vou gravar lá fora Oi gente, tudo bom? Oi gente Oi Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje Deu? Ai, impossível Licença Oi Com licença gente Pelo amor, deixa eu gravar Ah, desce Edição de vídeo é uma coisa de louco Porque assim, é uma coisa que toma o seu tempo e vai tomando e vai comendo o seu tempo E quando você vê já passou 4 horas e você tá na introdução do seu vídeo Você pensa, gente, o que aconteceu com o tempo? Oi Eu tô terminando de editar o vídeo aqui Daqui a 15 minutinhos pode passar que nós vamos lá comer Aham Pode vir Já tá quase pronto Edição concluída E quando a gente vai carregar o vídeo pro YouTube Gente, acabei de carregar o vídeo e daqui a 30 minutos ele vai tá no ar Gente, daqui a 380 mil, 450 minutos nosso vídeo vai estar no ar Acho que todas as youtubers sofrem disso Comentários Tem dias que você acorda e você só vê coisas lindas e maravilhosas O seu dia amanhece assim florida, as flores saem É comentários maravilhosos, todo mundo tá amando o seu trabalho Mas tem dia que as pessoas elas se unem e fala assim Hoje, nós vamos lá no canal da Amanda E a gente vai comentar só coisas negativas pra ela Porque só pra nossa diversão aqui Vamos curtir um pouco a cara da Amanda? Ô mãe Lembra daquele vídeo que eu te falei que eu passei uns 5 dias gravando Mais 7 dias pra editar e mais 2 dias pra carregar pro YouTube? Então nem um comentário negativo até agora Todo mundo tá amando Amo seus vídeos, você é muito fofa Amei a maquiagem de hoje Linda make, vou tentar reproduzir Amei o vídeo tutorial de cabelo Achei o look pro Natal, eu amo, azul Tava doida pra assistir o vídeo de hoje Nossa, que maquiagem maravilhosa Você é feia, te odeio Você merece morrer Esse vídeo ficou um lixo Morra, sua mãe te achou no lixo Por favor, morra com esse vídeo lixo Sua cara parece que pegou fogo e apagaram com tamanco Você merece ter a sua cara esfregada no asfalto Então é isso gente, se você gostou desse vídeo você clica bastante em gostei Que daí eu posso fazer mais pra vocês se vocês gostaram desse estilo de vídeo Gente, nunca fiz, foi o primeiro, tô aprendendo ainda Me deem um desconto Se inscreva aqui embaixo no meu canal Também se você ainda não é inscrita Pra ficar ligadinha em todas as atualizações E é isso, um beijo Ah, me siga nas minhas redes sociais Que é a Amanda Domenico No meu Snapchat Que é a Amanda A Domenico E é isso, um beijo E tchau